Eu era o comandante da Área 51. Eu mentia e dizia que nunca tinha trabalhado lá. É a mais famosa base militar secreta no mundo. Nós aceitávamos estas condições. Mantenha a boca fechada. Sua vida e outras vidas dependem disso. Agora, os homens que trabalhavam na Área 51 contam suas histórias pela primeira vez. Houve uma grande quantidade de informações erradas, alimentadas pela curiosidade natural das pessoas. Quem não sabe o que está acontecendo, quer descobrir. Os mistérios da Área 51 Atenção, instalações da Força Aérea Americana A CIA nunca admitiu e nunca irá admitir que existiu uma Área 51. Ponto final. Criada pela CIA em 1955 para desenvolver e testar os projetos militares mais secretos dos Estados Unidos, A Área 51 recebeu o nome de uma coordenada em um mapa. Embora oficialmente ela não exista, Imagens atuais de satélite do deserto de Nevada mostram sete pistas e mais de 25 hangares. Envolta em segredos, o acesso sempre foi muito restrito. Mas finalmente, os primeiros programas que deram início a tudo estão sendo liberados e lembranças podem ser trazidas à luz. Era uma verdadeira guerra fria. Havia bombas nucleares destinadas a todas as grandes cidades. E era como se fossem duas pessoas. Quem vai dar o primeiro soco? Muitas vezes, a democracia tem de dar lugar ao controle rigoroso dos militares para que se possa realizar algo que permita que seu país sobreviva. E era assim que todos pensávamos, imagino. Quando tínhamos uma reunião, lápis e papel não eram permitidos. Os pilotos não podiam conversar entre eles. Nada era escrito. Ficava tudo em nossas cabeças. Quando entrávamos para o programa, recebíamos um codinome. Meu primeiro nome era Ken, e o sobrenome começava com C, de Collings. Mas era Colmar, C-O-L-M-A-R. No meu caso, não sou tão curioso. O que era bom no aspecto do segredo. Se eu não preciso saber, eu não vou perguntar. Me disseram, para não me incomodar com o que eu podia fazer, que eu estava liberado pelas mais altas autoridades em Washington. Eles tinham um mecanismo para saber o que eu estava fazendo, o que estava dizendo e para onde estava indo. A base foi construída em torno de um lago seco conhecido como Lago Groom. O lugar oferecia vantagens óbvias. Precisávamos de um bom lugar para pousar, onde pudéssemos pousar de qualquer direção, dependendo de onde o vento viesse, e um lago circular servia a esse propósito. Também era protegido por montanhas em torno dele. Ele assim não era muito visível. Liso como vidro. Era inacreditável. Eu podia ir de carro na velocidade máxima e não sentia nenhum solavanco. Era fantástico. O Lago Groom era muito amplo. Havia vários trailers nos quais vivíamos. e havia um prédio comum onde comíamos. Não tínhamos TV nem rádio. Eu não tinha nenhuma mulher. Houve uma mulher que cuidava das finanças da companhia e foi lá e passou uma noite. Foi a única de que ouvi falar. O primeiro nome dado ao lugar foi Rancho Paraíso. Eles achavam que isso ia suavizar o impacto da austeridade. Foi uma tentativa de convencer as pessoas de que não era tão ruim quanto parecia. O encanto da Área 51 é que apenas tinha um trabalho a fazer e que não fosse necessário não ia para lá. Não ia querer ir para lá. Porque não era grande local de férias. Era um trabalho muito duro. A CIA precisava de um certo tipo de homem para trabalhar na Área 51. Optávamos por ser guerreiros silenciosos. As seletivas de segurança eliminavam as pessoas que gostavam de se exibir. Eu tinha recebido minha primeira credencial de segurança e fui ao cinema enquanto minha esposa foi fazer compras com minha mãe. Estava no meio do filme quando entrou uma mulher, uma jovem da minha idade. E no meio do filme, ela me perguntou se eu morava em Las Vegas, há quanto tempo morava em Las Vegas e o que eu fazia. Ela não gostou das respostas. Em meia hora, ela se levantou e saiu. Muitas vezes eu me pergunto há quanto tempo ela estava me seguindo. Se estava me seguindo ou se era apenas uma das garotas de Las Vegas, à procura de um cliente. Nunca vou saber. Não nos disseram o que ia ser. Não tínhamos ideia. Diziam apenas que era extremamente sensível e que não devíamos comentar com ninguém. As entrevistas eram realizadas em quartos de hotel. Um sujeito tinha passado em tudo. Então lhe disseram, temos um projeto secreto no Oeste. Queremos que trabalhe nele. Está interessado? Ele disse, tenho que conversar com a minha mulher. E eles disseram, tudo bem, faça isso. Ele voltou ao quarto do hotel. Eles tinham ido embora, fizeram as malas e saíram. Ele nunca mais os viu. O fato de ele ter que perguntar à esposa se podia ou não trabalhar no projeto acabou com suas chances. A Área 51 foi criada para um projeto ultra-secreto chamado Aquatone. Em 1955, homens da CIA, da Força Aérea e de uma divisão secreta da Lockheed vieram a um rancho paraíso para começar a trabalhar. Todos nos perguntavam, você vai realmente ser voluntário para ser uma cobaia? E a maioria das pessoas não aceitavam. Mas eu aceitei. E sabíamos que tínhamos que usar trajes pressurizados. Tinha que ser alguma coisa envolvendo altitude. O sangue ferve acima de 15 mil metros sem pressurização. Então, se você perder a pressurização acima dessa altitude, o traje salva sua vida. Escolheram um fabricante em Boston que fez os trajes sob encomenda. Tinha que ser feitos sob medida bem justos. Por isso, fomos ao David Clark que fazia sutiãs para a Sears. Sei que algumas pessoas estavam animadas porque era emocionante, mas eu não. Eu mal podia dormir, ler um livro ou pensar sobre o que eu ia fazer porque algumas das missões não eram nada simples. Tínhamos que voar de uma certa maneira para conseguir fazer as coisas. Cada quilo extra, até mesmo as rodas, podiam limitar a capacidade do U-2 de voar alto. Todo o combustível ficava na asa. Não tinha como não arrastar a ponta no chão. Então, as rodas mantinham as asas levantadas e assim que elas tinham sustentação, as rodas caíam e eu já decolava subindo em espiral. O governo dizia que o U-2 estava sendo usado para pesquisas climáticas. Essa era a nossa desculpa, um esquadrão de reconhecimento climático. Se não é um avião convencional, então o que será? O U-2 voava três vezes mais alto que aviões regulares e às vezes era visto por civis. Eu não tenho certeza, mas acho que vi o reflexo do sol numa janela de observação ou algum tipo de escotilha. Em meados da década de 1950, quando o interesse pela Guerra Fria e pelos OVNIs estavam no auge, eu acho que era do espaço, mas amigável. O avião prateado às vezes criava confusões. Era pura liga de alumínio e parecíamos uma estrela brilhante lá em cima. Os pilotos eram orientados a negar tudo, até mesmo para os controladores de voo. Havia relatos de coisas voando bem alto. Eles podiam até ligar, mas não recebiam nenhuma informação, só desculpas. Sobrevoei a fronteira canadense. Um controlador de voo questionou a minha altitude. Ele foi bastante preciso, mas eu disse, não, precisa calibrar seu equipamento. não estou a essa altitude. Em 1957, voos secretos de U-2 eram a fonte de metade de todos os relatos de avistamentos de OVNIs, mas eles não eram nada comparado ao que viria. Voltaremos a seguir com Semana Especial. A Área 51 era tão remota que a maioria dos funcionários vinha semanalmente de Burbank ou Las Vegas. Minha família ainda estava dormindo quando eu acordava. Na segunda de manhã, eu tinha que sair cedo para pegar o avião, que geralmente partia às oito horas. nunca sabíamos como seríamos levados até lá. Brincávamos dizendo que numa semana voávamos com bombas e na semana seguinte com galinhas. Não sabíamos o que estava no compartimento de carga do avião. Quando desciamos do avião, passávamos pela segurança e eles conferiam nossos crachás para garantir que éramos as pessoas certas. Faziam isso sempre. Tinha uma segurança muito boa. Jim Friedman se deslocava diariamente. Eu tinha três filhos e na escola sempre se pergunta o que seu pai faz? Eu dizia que consertava televisores. E a minha esposa ficava tão ocupada na criação dos filhos em prepará-los para a escola que ela não se interessava muito. E ela sabia que eu mexia muito com televisores. Era bom. Tínhamos uma vida boa. Embora às vezes ele não voltasse para casa durante uma semana. Mas ele ligava avisando que tinha que trabalhar. E as crianças, especialmente a minha filha, dizia cadê o papai? Teve que fazer hora extra? Eu não sabia o que ele fazia. Era uma rotina estranha. Eu voltava para casa à noite. Minha mulher perguntava como foi seu dia hoje. e eu dizia não foi ruim. Consertei algumas TVs. Quer dizer, ninguém vai falar. Ah, querida, conseguimos detectar a sessão transversal do avião mais secreto do mundo nos mínimos detalhes. Está bom. E o que você fez hoje? Nada. Não podíamos nem tocar no assunto. Vamos encarar a realidade sem pânico. Esta é a nossa realidade. Algum dia bombas atômicas podem ser lançadas em nossas cidades. A insistência no sigilo total era motivada pela paranoia da Guerra Fria e o temor generalizado de que a União Soviética poderia destruir os Estados Unidos. um lado desconfiava do outro e o país tinha medo de ser dizimado por um ataque nuclear. Não se confiava em ninguém, nem mesmo nos pilotos de teste da Área 51. Em 1963, o avião de Kent